Iris, deixa eu te perguntar agora sobre um outro tema que você atua conosco também, que é na orientação da dissertação de mestrado. Então, recentemente tivemos a defesa do Paulo Ertel, que foi o senhor orientando, correto? Correto. E algum outro mestrando seu já defendeu? A Juliana. Juliana. Juliana, isso. Juliana Souza, que é procuradora do município de Sorocaba. Isso. Então, conta um pouco para a gente, uma vez que a gente fez a conexão entre a professora Iris e um outro mestrando, como ocorre esse processo de orientação? Porque, por exemplo, você está em Porto Alegre, orientou a Juliana, que está no interior de São Paulo, e orientou o Paulo Ertel, que está, se não me engano, no estado do Maranhão, não é isso? Isso. Então, normalmente a gente tem o contato por e-mail e também encontros online, que a gente faz através da plataforma da AMBRA. Esses encontros online, normalmente, como é que eu gosto, como é que é a minha sistemática? Eu gosto de receber o trabalho, corrigir o trabalho e fazer um encontro online relacionado àquele trabalho. Obviamente, o mestrando não desenvolve o trabalho inteiro e a gente faz o encontro, isso vai sendo feito gradativamente. Então, por exemplo, o Paulo, ele finalizava um capítulo, me devolvia o capítulo, eu fazia algumas pontuações relacionadas àquele capítulo e falava. Agora, a gente marca um encontro online para que eu possa te explicar, para que tu possa tirar as tuas dúvidas. Então, ele tinha acesso às minhas observações antes do encontro e aí a gente discutia quais seriam os ajustes, qual é o caminho que ele deveria seguir para buscar esses ajustes. E isso também aconteceu com a Juliana, diversas vezes a gente teve essa, digamos assim, essa bola, essa troca de passes, né? Que vem para mim, corrijo, aí o aluno lê, fazemos o encontro e aí, então, a gente tem a devolução e aí o aluno recebe um prazo para que ele possa fazer essas alterações, devolver, e aí muitas vezes ele faz as alterações, devolve e já devolve com mais um capítulo desenvolvido. Então, assim, a gente vai acompanhando todo o desenvolvimento do trabalho do aluno. E a dissertação, ela tem dois momentos de apresentação e defesa, né? Temos a qualificação e depois a defesa final. Você pode comentar um pouco sobre o que ocorre em um desses momentos? Claro. A banca de qualificação é uma banca que a gente utiliza para a gente já ter uma ideia, né? Uma avaliação por parte de outros professores sobre o trabalho desenvolvido pelo aluno. Essa banca de qualificação, normalmente, ela funciona com 60, 70% do trabalho desenvolvido já. E ela serve para que haja uma opinião externa sobre aquilo que está sendo encaminhado e se o aluno segue naquele caminho para concluir o trabalho ou se ele faz algumas alterações. Então, é algo antes da banca final que dá a chance de, eventualmente, a partir do olhar externo, né? Ter uma correção de rota, né? Ou um acréscimo a partir das considerações desses professores relacionada ao trabalho que está em desenvolvimento. E a defesa da banca final? A defesa da banca final, então, normalmente, a gente acaba convidando o professor que fez, os professores, né? Porque, normalmente, são dois professores que fazem parte da banca de qualificação, mas o orientador, que, obviamente, não pode se manifestar pela ética que ele está orientando o trabalho. E, na banca final, a gente tem o acréscimo de um terceiro professor, avaliador. E essa banca final, então, ela funciona dessa forma. A gente tem a banca de qualificação, que é uma banca mais para acréscimos, para correções, para incrementação do trabalho. E a banca final, que é a banca mais avaliativa, a partir de tudo aquilo que foi construído com esse terceiro professor, que faz as considerações, sem contar aí com os outros dois, que também fazem a avaliação sobre aquilo que foi indicado na banca de qualificação. E aí, a gente tem a finalização dessa fase. Muito bom. E na banca, como é? Vocês ficam lá e discutem se o mestrando é aprovado na frente de todo mundo? Ou como vocês fazem essa discussão? Então, a gente tem duas salas, uma sala de apresentação e uma sala de deliberação. Então, o aluno apresenta o trabalho, os professores, junto com o orientador do aluno, se deslocam, digamos assim, para uma banca, para uma sala de deliberação. Então, eu delibero se o aluno é aprovado, se ele é aprovado com observações ou se ele é reprovado. E aí, através de tudo da plataforma, de plataformas digitais, né? A gente tem a possibilidade aí de cada professor dar a sua nota para o aluno e, então, se retorna para a banca de apresentação e o orientador, então, dá a nota e o resultado final que a banca deliberou.